Mais uma história de mais uma louca que sai da igreja evangélica pra virar uma comeira. Vamos entender um pouco melhor essa história. Eu vou começar contando bem do comecinho, que é pra poder ficar tudo bem explicado, tá bom? Então, na minha infância, eu morava num quintal, na verdade eu moro até hoje nesse mesmo quintal, onde tem algumas casas, todas ocupadas por familiares, então é todo mundo família. E sempre teve muitas crianças nesse quintal. Então, era eu, minhas duas irmãs, meus dois primos, a gente também recebia visitas de alguns primos que moravam próximos, né, constantemente, enfim. E aí, eu era a única criança católica, né, eu ia todo domingo pra igreja com a minha avó, e às vezes, na semana, a gente ia pra igreja do Padre Marcelo, eu amava, procissão, amava, eu amava, né, comecei a fazer catequese, enfim. E aí, a minha tia, né, mulher do meu tio, ela se converteu pra igreja evangélica e, rapidamente, ela levou seus dois filhos pra igreja evangélica também. As minhas irmãs não demorou muito, também foram pra igreja evangélica. E aí, eles chegavam na igreja muito empolgados, falando com as coisas que estavam vivenciando, falando da escolinha dominical, e eu fiquei muito curiosa e acabei rindo e gostando muito. Então, eu parei de fazer catequese e também fui pra igreja evangélica, a gente era bem criancinha mesmo. Não demorou muito, o meu tio também se converteu, depois de um tempo ele virou pastor dessa igreja, enfim. E aí, com um tempinho, a minha mãe também se converteu, só que a minha mãe se converteu em uma outra denominação. Era igreja evangélica, mas era uma outra igreja. Então, a minha mãe levou, eu e minhas irmãs também. Um ensino bíblico excelente, sabe? Um estudo bíblico de muita qualidade mesmo. A gente ficou muito tempo nessa igreja, foi infância pra adolescência, adolescência quase a vida adulta, foi lá onde a gente se batizou, enfim. Só que, daí, passado um tempo, a gente se afastou da igreja, a gente saiu da religião. Só que, a minha família inteira, os que saíram, mesmo não fazendo mais parte da religião, eles continuam tentando seguir a doutrina da religião. Tá um pouco confuso, mas assim, por mais que eles não estejam mais dentro da igreja, fazendo parte da igreja, eles acreditam em tudo aquilo que foi ensinado e eles tentam fazer da forma que ele foi ensinado. E, quando acontece alguma coisa de não fazer, eles já sabem que, meu, tá errado, é pecado, minha salvação tá meio em risco porque eu não tô fazendo aquilo que foi ensinado. É basicamente isso. Por mais que não estejam dentro da igreja, acreditam naquela doutrina e tentam seguir mesmo não estando. Tá bom? Foi passado um tempo, né, como eu falei, eu acho que ele virou pastor dessa igreja e aí, todo ano, no aniversário dele, 4 de fevereiro, se não me engano, faz uma comemoração na igreja. Ele sempre convidou a família inteira pra ir e a maioria do pessoal da família sempre foi, só que eu nunca fui. E aí, em 2018, eu fui convidada mais uma vez pra ir e eu decidi ir no aniversário do meu tio. Foi. Gente, chegando lá, os louvores, coisa mais linda, as mensagens, meu, tocaram o meu coração. A pregação foi incrível, foi incrível. E eu acabei sentindo muito Deus no meu coração e decidi me reconciliar com Cristo, né, que é assim que eles falam. E ali eu decidi que, meu, já tava mais madura, já tava adulta, né, as coisas iam começar a dar certo. Decidi ir. Então, ali eu comecei uma nova trajetória. Eu comecei a ir pela igreja todos os dias, comecei a orar mais, até realmente um encontro verdadeiro com Deus. E foi muito bom pra mim, foi uma época muito boa. Mas, como eu falei, era o ano de 2018, onde as campanhas, né, presidenciais estavam a todo vapor. E ali eu comecei a entrar em conflito, porque eu já sabia da postura da igreja evangélica perante alguns assuntos. E eu não tô aqui julgando, eu vou até explicar o porquê. Porque eu sei que a maioria dessa postura que eu não concordo que eles têm, a base é bíblica, tá? Então, eu não tô aqui pra julgar, enfim. Só tô, mas eu deixo bem claro que eu não concordo, ok? Mas eu sei que eles estão meio que, enfim, meio que protegidos pela Bíblia. E a Bíblia vai ser um assunto de um outro vídeo mais pra frente aí. Porque eu tenho umas coisinhas também pra falar. Mas é o assunto desse vídeo. E com as campanhas presidenciais, pra mim foi muito... Triste, né, eu reconhecer, porque a verdade é que eu já sabia dessa postura da igreja evangélica perante algumas coisas, tá? Sobre machismo, misoginia, homofobia, né, e assim por diante. Eu já sabia, só que parece que quando eu voltei pra igreja, eu meio que esqueci de tudo isso, sabe? Um véu cobriu, eu esqueci de tudo isso. E aí quando começou essa corrida presidencial, que eu percebi o quão a igreja evangélica, que eu reconheci o quão a igreja evangélica realmente tinha essa postura com a qual eu não concordava, e eu falei assim, caramba, não é eu, né, isso aqui, não combina comigo. E aí nessa mesma época, eu dava aula em uma ONG, onde eu tinha toda a liberdade de falar sobre diversidade, eu sempre ensinei as crianças que elas podem ser o que elas quiserem ser, né, que elas merecem respeito, que todo ser humano merece respeito, não importa suas escolhas, né, que ninguém é melhor do que ninguém. E eu me vim entrando em conflito agora pra falar sobre esses assuntos, porque parecia que eu tava sendo totalmente incoerente. E aí foi uma junção de várias coisas, e aí eu era professora de manhã, e à tarde eu era aluna de dança, sempre gostei muito de dançar, eu tava fazendo parte de um espetáculo, né, do professor Rafael, que inclusive foi quem me inspirou a gravar vídeo, o melhor professor do mundo, adoro ele. Só que daí eu já tava meio que distante da igreja, né, por isso que eu voltei a dançar, inclusive. E aí nesse espetáculo dele falava sobre resistência, militância, tudo aquilo que eu amo falar, que é o meu mundo. Eu tinha que representar nesse espetáculo uma mulher de religião de uma atriz africana. Aí nessa época eu já não tava mais na igreja, eu falei assim, quer saber? Não combina comigo, né, pra mim, tchau, bicho. Eu tinha que estar vestida, não toda paramentada, mas com alguma peça de roupa que representasse ali a religião de uma atriz africana. E aí, beleza, começamos a ensaiar, parará, o negócio assim, em outubro, até outubro eu arrumo uma roupa, né, era o que eu pensava. E aí a gente foi ensaiando, as coisas foram acontecendo, e aí mais ou menos 15 dias antes da prestação, o Rafael tava me cobrando a roupa, cobrando a roupa. E eu, mas caramba, né, onde será que eu vou arrumar isso? Aí eu tava em casa, deitada na minha cama, né, o meu até então marido também tava deitada e tava dormindo. E aí eu tava vendo série no YouTube pelo celular, porque minha vida é ver série no YouTube pelo celular. Até que me veio um estalo louco da cabeça de procurar sobre um bando no YouTube. E aí, gente, sinceramente eu tinha um pouco de medo, apesar de ter respeito. E aí eu fui editar no YouTube, Medo da Umbanda. Cliquei num vídeo, e ali foi muito louco, porque eu vi que a Umbanda não era nada daquilo que eu pensava, sabe? Que a Umbanda era linda, era maravilhosa, que a Umbanda seguia ali, né, o Exemplos de Cristo, e os rituais eram maravilhosos. E eu fiquei encantada, eu fiquei encantada. E aí eu comecei a ver vários vídeos, né, dessa mesma YouTuber, e descobri que ela era evangélica e tinha virado a Umbandista. Eu falei, gente, isso não existe. Tudo que eu conheço na minha vida é macumbeiro, que virou evangélico. Agora, evangélico que virou macumbeiro não existe, é loucura, não é possível. E aí eu comecei a ver muitos vídeos dela nessa mesma noite, e aí esse meu ex-marido, ele acordou. E aí eu morrendo de medo, né, porque ele também tinha ido pra igreja evangélica comigo. Aí eu falei assim pra ele, olha, eu acho que eu preciso ir num lugar. Aí ele falou assim pra mim, é nesse lugar aí que você tava vendo dos vídeos? Aí eu morrendo de medo, falei assim pra ele, é. Aí ele virou pra mim e falou assim, vai, eu não ia te pedir pra ficar num lugar que discrimina tudo aquilo que você acredita e luta. E aí beleza, né, ele trabalhava à noite, ele foi trabalhar, eu fiquei em casa. Ainda como ex-evangélica, eu acreditava que meu pensamento só que escuta é Deus. Então eu fui falar com Deus em silêncio, que era pro Satanás não escutar. E fui conversar. Falei assim, Deus, é o seguinte, eu quero ir, mas eu só vou se o Senhor me levar. Eu não vou atrás, eu não vou pesquisar nada. Se for pra eu ir, o Senhor vai me levar. Amém? Amém. Fui dormir. Aí foi passando um tempo, acho que passaram alguns dias, né? E aí o Rafael tava lá me cobrando na frente de todo mundo a roupa da apresentação. Gente, apareceu pra mim um menino, né? Um colega de lá que também fazia dança, que eu conhecia há anos. Que eu trocava ideia quase todos os dias. E de repente ele virou pra mim e falou assim, olha, eu consigo te arrumar uma saia. Eu falei, nossa, saia, você consegue? Consigo. Eu sou jumbanda. Aí eu olhei pra cara dela e falei assim, você é jumbanda? Sim, eu sou. Inclusive, o terreiro que eu vou fica aqui na frente. Gente, o terreiro era na frente do meu trabalho. Vai ter gira lá no sábado, vamos? Para você ter noção, esse menino não me arrumou saia nenhuma. Ele nem foi do dia da gira. Ele simplesmente foi pra me convidar. O assunto surgiu apenas pra ele me convidar. Eu fiquei muito feliz com o convite. Eu tive a certeza que era uma confirmação de Deus. E foi. Só que daí isso eu acho que já é um assunto pra outro vídeo. Minha primeira vez no terreiro, eu posso contar pra vocês. Esse vídeo eu sei que ficou um pouco longo, mas eu espero que vocês tenham gostado e se identificado. Não tô aqui com a menor pretensão de virar blogueirinha, nem de ganhar dinheiro com Instagram, nem nada disso, tá bom? É só de compartilhar a minha história, de desmistificar um bando, que ela é linda. Ela é a minha vida. Eu já posso falar que a espiritualidade é a minha vida, né? E é isso, tá? Eu vou compartilhar a minha história com vocês. Espero que vocês gostem. Enfim, se vier evangélico aqui, encheu o saco, querendo evangelizar. Eu queria te falar duas coisas. A primeira é, eu sou conhecedora da Bíblia. Eu não fiquei um mêsinho dentro da igreja, não. Eu passei uma vida dentro da igreja, estudando pra caramba. Talvez eu saiba mais que você. Então não precisa você vir aqui querer ensinar alguma coisa pra mim, tá bom? Porque eu também sirvo a Deus e mesmo se eu não sirvei, se você não tem nada a ver com isso. Segunda coisa. Você, por ser evangélico, acredita que a salvação é individual, certo? Então você cuida da sua e eu cuido da minha. Não vai ver vídeo de pastor. Não partiu seu tempo aqui não, tá bom? É isso, gente. Grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.